Fala aí galera, boa noite, um abraço, tudo bem com vocês? Por nós aqui, tudo bem. Tá mostrando aqui galera? O colega trouxe um rádio aqui pra nós, né? Um rádio numa situaçãozinha bem, não é meio não, é bem precária, tá? O que que acontece? Dá uma plaquinha de eco aqui, né? E uma plaquinha de bip pra gente instalar, tá? Mas isso aqui vai ser pra depois, a plaquinha de bip precisa de um potenciômetro 50K duplo e dá um jeito de colocar a plaquinha de bip, né? No botão do bip desse rádio, tá bom? E esse bip aqui tem alguns toques, acredito que sim, né? Ele trouxe, eu não conheço, tá? Então vamos lá. Bom, o que eu quero que eu mostro aqui é o seguinte, o rádio não liga, tá? Porque o rádio foi ligado invertido, tá queimado, porém, ele não mostra corpo aqui, certo, ó? Tá? Antes de qualquer coisa, a gente vai pegar um rádio aqui, só pra... Aleatório, né? Vou pegar esse aqui mesmo, só pra mostrar pra vocês. Bom, vou pegar esse aqui mesmo. Tá vendo? Tá ligando normal, certo? Então vamos lá. Ó, o rádio não liga, certo? Falta uma KNOB aqui, né? Um botão. O rádio tá com a frente, né? E os botões bem oxidados, né? Não sei se dá pra vocês verem. Aí, ó. Perdiu até a cor os botõezinhos que era cromado, né? Perdiu a cor. Olha só. Ó. Observe que tá jogando tudo solto, né? Então, isso aqui foi o meu amigo Graziano, de Potilendaba, que trouxe. Eu já mostrei pra ele, né? Abrir, mostrei pra ele tudo, e a gente vai tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Acho que o Dom também já tá ciente, né? Do estrago que tá o rádio. E, vamos lá. Vou tá mostrando pra vocês. Rádio bem oxidado, galera. Bem, bem mesmo, tá? E... Aqui tem um diferencial que eu tô mostrando pra vocês. O treco tocou, tá? Ali, espero que não tenha danificado nenhum componente, né? Que possa trazer aí o rádio, né? A uma possível sucata. Um rádio bem bacana. 148, né? Da Voyage, né? O mesmo cobra 148, é... F, Laje, TLF, né? Qual é a mesma coisa o modelo? 40 canais normais, tem alguns negativinhos, é, positivo, né? Então, vamos lá. Ó. A gente vê que pela espalhação de... A gente tem também capacitor estourado. Essa penuja de capacitor que estoura, tá? É... Não é a primeira vez. Aqui, ó. Se liga só. Não é a primeira vez que esse rádio queima, né? É... Indício já que já foi queimado, arrebentado, trilha, refeito. O rádio tá bem zoadão mesmo, tá? E aqui que é o... X da questão. Ó. O curto foi tão grande que os choques de entrada, ó, viraram pó. Olha aqui, ó. Esfarelado. Ó, tá vendo? O que que acontece? Por que que aconteceu isso, galera? Ó. Virou pó, abriu, ó. Ó. Ó esse aqui, ó. Então, esse aqui vai ter que refazer tudo, tá? Por que que aconteceu isso? Geralmente o rádio queima o fusível, né? Não é? A pessoa vai lá e troca o fusível. Aí queimou o fusível de novo, esquece que o rádio tá queimado. O fusível não queima se não tiver alguém curto, tá? A pessoa fica insistindo, colocando o fusível, colocando o fusível, vai lá, tira o fusível, liga direto, acaba torrando o rádio. Tá joia? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso pôr esse rádio pra funcionar, pra mim ver se ele tem frequência, TX, RX, enfim, né? Recepção, transmissão, vou falar assim, recepção, transmissão e os canais, né? Que seria a frequência. Tá bom? Sem antes de colocar ele pra funcionar, não tem como eu falar nada. Valeu? Então, vamos lá, galera? Vamos pôr... Vou trabalhar agora, depois eu volto aí com mais notícias sobre esse rádio aí, tá bom? E lembrando que vou ter que dar um trampo legal aqui, porque o trem tá bem feião mesmo. É quase questão de restauração aqui, né? Não, aqui vai ter que aplicar uma restauração nesse rádio, né? Então, vamos lá, então. Fala aí, galerinha. Demorou, mas acabou. Plaquinha de bip, né? Que o... Graziano trouxe. Plaquinha de eco. Saída. A placa do rádio já tá toda limpa, toda certinha. A frente já coloquei no local hoje. E agora eu vou começar a montar ele aí, tá? Já já nós volto com o funcionamento do rádio aí, ao total QSL aí. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Oi, oi. Alô? Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ó, dá uma hora, hein? Você tá doido, ó. Olá, oi. Tem algum colega aí que copia aí, testando o rádio aí? Boa noite. Alô, alô. Tem algum motor aí no QAP aí que copia, testando o rádio aí com boa noite? É, meia-noite. É, meia-noite. Zero de propagação. Zero de propagação. Filtros. 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 Funcionando tudo certinho. É, 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 é Oi. Oi. Oi, oi, oi. Aqui no mic de ganho é o bip, ó. Clique em. Show. Oi, 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 oi. Tem algum colega aí que copia aí testando o rodinho aí com boa noite? Ó, galera, não vai ter ninguém porque agora são 23 horas e 27 minutos, né? 27 do 5 de 2024. É, madruga, 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 ó, tá lá. Se ligaram. 23 horas e 37 minutos, então não tem ninguém, né? Horário já tá bem avançado. Alô, alô? Ó. Vamos trocar o bip. Você vai trocar o bip, você só clica aqui. Nossa, tem bip, hein? Gostei. Ó. Iluminação, ó. Controle de iluminação funcionando, sucrutamento funcionando, potência funcionando, subindo a potência. É, esquelche funcionando. Volume funcionando. Mike funcionando. Oi, oi. URF de ganho, né, que é o fiado, ó. Funcionando também. Radinho é 100% funcional, hein? Oi, oi, oi. E é isso aí, galera. Por aqui finalizo. Radinho acabado o serviço. Totalmente limpo, né? Não tem nem o que falar, né? Do que chegou aqui, ó. Aqui, o potenciômetro é duplo agora, que eu controle do eco era um só, igual aqui. Agora é duplo, né? Bloqueia aqui, nove. Olha a frente do rádio, como é que ficou, tá? Ó. Fundo. Rádio ficou 100%. Finalizamos por aqui. O rádio do nosso amigo... Deixa eu ver se é Luciano, se é Fabiano, deixa eu ver. Ou se é Juliana. Luciano. Luciano de Nova Aliança, tá bom? Rádio quem trouxe aí foi nosso grande amigo, irmão, cliente aí, Graciano, tá bom? Valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau. Fui. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.